Estou na universidade mais bonita do Brasil. Eu sou suspeito para falar, a Rural foi minha casa da graduação e da pós-graduação. E eu voltei aqui hoje e estou lembrando um monte de coisa. Dos dias do pré-vestibular social lá em Mesquita, até o dia que eu fiz o Enem em 2010. Em 2011 eu passei na lista de chamada e pude ver a Rural pela primeira vez. Desci no ponto ali atrás e a primeira visão do P1 sempre muda e toma o coração de todo mundo que vai estudar aqui e vai ser um ruralino. A Rural é exemplo de política pública educacional e de ensino superior com qualidade. Eu sou muito feliz por estar aqui, por ter vivido isso aqui. Eu sou muito feliz por estar aqui, por ter vivido isso aqui.